Olá, hoje eu estou aqui na Equipo Hotel. Equipo Hotel, 60 anos, considerado o evento mais importante na área da América Latina. Equipo Hotel, para você que de repente está afim de construir, de inaugurar a sua pousada, ou de repente construir um resort, um hotel, até mesmo um motel, aqui você vai encontrar os melhores fornecedores, os melhores serviços, as melhores experiências, são debates, são palestras, são fornecedores, que você vai ter nas suas mãos tudo o que há de melhor em termos de hospitalidade, oferecer serviços de qualidade, oferecer experiências, vivências importantes para o seu cliente, para o seu hóspede. Então, assim, para quem é dessa área de hotelaria, não pode perder esse evento, que é de 19 a 22 de setembro, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo, das 13 às 20 horas. É só entrar no site da Equipo Hotel, faz a sua inscrição, imprime o seu crachá e aproveita o que há de melhor. Gente, assim, trinta e tantos anos de turismo, eu encontro, assim, dois queridos, o Virgílio, e a minha amigona. O que vocês estão fazendo aqui? Oi, Nelas, que prazer imenso rever você. Você não tem noção, meu coração, ó, ó. E aí? A Equipo Hotel, esse ano, tá bem, tem grandes marcas, ela tá mais ampla, eu acho que ela tá muito bonita, a Equipo Hotel, esse ano. Olha, prazer imenso ver vocês. Beijo, Virgílio, tchau, 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 tchau. Amigos de muitos e muitos anos, nossa, mais de 30 anos, acredito. Amigos de muitos e muitos anos, nossa, mais de 30 anos, Amigos de muitos e muitos anos, nossa, mais de 30 anos, nossa, mais de 30 anos, Música 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 Legenda Adriana Zanotto